E aí CK, pega a visão Tá difícil convívio aqui dentro desse quadrado Quando eu tava na rua vários parceiros diziam ser aliado O vida é grosso mas K12 eu estraçalho Entro no banco, aplico a bomba e é só de galo Pois segue o plano porque o plano tá fluindo Se caso moia pode apertar destravo o sino A série é quiete, nós mudamos a picadilha Os buco nem notou, nós puxa o bonde das quadrilhas Os buco nem notou, nós puxa o bonde Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Touro, 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 ponto O que é do pank? Não, não, youtube.com, barra ponto do pank, oficial Tá difícil convívio aqui dentro desse quadrado Quando eu tava na rua vários parceiros diziam ser aliado O vídeo é grosso mas cada doze eu estraçalho Entro no banco, aplico a bomba e é só de galo Pois segue o plano porque o plano tá fluindo Caso moia pode apertar de estravo fino A série é quieta e nós mudamos a picadilha Os bico nem notou, nós puxamos o bonde das quadrilhas Os bico nem notou, nós puxamos o bonde Dinheiro nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão E vem com o bucetão no chão E vem com o bucetão no chão